Olá, boa tarde. O Ministério Público Federal denunciou 29 pessoas por corrupção e falsificação de documentos públicos na Capitania dos Portos, em Manaus, no Amazonas. De acordo com as investigações, o grupo contava com a atuação de militares despachantes e falsificadores. As pessoas denunciadas falsificavam cadernetas de inscrição e registro, um documento público que comprova o ingresso do cidadão em um dos grupos de aquaviários, que são as pessoas habilitadas profissionalmente para operar embarcações e carteiras de habilitação de amador, documento oficial e de porte obrigatório para todo condutor de embarcações. Além disso, também foram denunciados crimes como porte ilegal de arma de fogo e falsificação de comprovantes de escolaridade. Um dos núcleos da organização criminosa era especializado em corrupção de militares. Em diversas situações flagradas por escutas telefônicas, os despachantes negociavam a liberação de embarcações com documentação ilegal. O Ministério Público Federal defende que a ação do grupo colocou em risco a segurança do transporte fluvial, ao garantir a habilitação de pessoas sem treinamento para navegação. Os réus são acusados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, falsificação de documento público, estelionato, organização criminosa e tráfico de influência.